Esquece, né? Vou pôr quem vai me ajudar até o final. Porque se der uma confusão aqui, eu preciso de alguém que esteja pronto pra resolver esse problema. Se você tivesse um contrato de dois anos, chegasse no final do... Tinha seis meses pra jogar. Você prefiria ficar no banco ou jogando? Eu? Quero jogar todo dia. É lógico. Mesmo sabendo que você vai sair a torcida, você tem que manter um exemplo. Profissionalismo. Uma postura de profissionalismo. Tem que ser profissional. Aí que tá, cara. Ele tinha que jogar sim. O que ele tinha que fazer era ser profissional. Foi, mas esquece o Carlos Miguel. Quero aproveitar. Um especialista da posição, que vocês podem falar. Você tem os ilustres aí do Donelio, Fini? O menino entrou nos dois jogos, pegou barbaridade, né? Júlio, o que deve estar passando na cabeça do Donelio, um garoto que foi criado, que nasceu no Corinthians, com essa missão de substituir um dos maiores ídolos da história do clube, o Cássio. Se o menino tá dando conta do recado, eu renovou o contrato. Ah, o que eu falo é o seguinte. É a melhor hora que tem aqui. Você lembra de quando você entrou? O Miller também. É a hora. A gente quer jogar. O moleque tá treinando aí desde os 10 anos de idade pra esse momento. O goleiro tem um gostinho especial, não tem? Ainda mais na idade dele. Só joga um. É difícil e assim, a mesma coisa que acontece com o goleiro do Santos hoje. É diferente, é um cara que já saiu do Brasil, voltou, mas assim, cara, você só vai ver se esse cara vai dar conta se ele for pro campo. É isso. Não adianta falar, ele é bom, mas ele é jovem. Põe pra jogar. E vai falhar, vai falhar, ele vai falhar, o Buffon já falhou. Todo mundo vai falhar. Mas, pô, se o cara tem potencial e tem uma condição de crescimento... O Ronaldo, que é outro grande, gigante, surgiu contra o São Paulo do Miller, né? O Carlos, novo garoto, o Carlos tava com a seleção brasileira, não tinha o Valdir, o Carlos tava machucado e o Valdir tava na seleção. Entrou o Ronaldo, ele pega um pênalti do Dario e olha o que deu no Ronaldo. Então, entendo o quê? Quem chegar tem que brigar com o Donnelli. O Donnelli hoje, pra mim, é o titular do gol do Corinthians. Até que se prove o contrário. Não sei se contrário, tem um mega goleiro, né? A partir do princípio do Corinthians. Senão, você arrebenta o jogador. É isso, você mata o jogador. Mas agora é muita inocência achar que o Corinthians não tá à procura de um outro goleiro. Tem que ter um outro goleiro. Justo, o Toinhão viu outro jogo. O Toinhão acabou ganhando aí um pequeno... Foi uma sobrevida, Chico? Então, foi um resultado que foi justo. Pelo que o Corinthians fez em campo. Ele ganhou uma sobrevida, evidentemente. E a partir de agora, o que o Corinthians tem que pôr na cabeça é o seguinte. Futebol, resultado. O Corinthians precisa de resultado. Não importa se joga bem, se joga mal. Se fulano é caneludo, se fulano, sabe, não tem qualidade técnica de vestir a camisa do Corinthians. Tem que torcer pra resultado. Tem que ser resultadista o corintiano daqui pra frente. Porque é o que vai salvar o Corinthians do rebaixamento. Você tá preocupado com o rebaixamento? Eu tô preocupado, meu amigo Garrafa, porque até ontem ou ontem ou hoje, o Corinthians não tinha sentido de reação. Não passava confiança, não passava aquela expertise de chegar e não. Vamos virar a situação. Vamos dar um não. Vamos dar um não pro rebaixamento. Agora, precisa tomar cuidado, porque se não der ou não, dá isso aqui, ó. O governo de semana passada, vocês não estavam falando disso, não estavam com medo. Hoje já estão com medo, tá vendo como são as coisas? É, precisa ver. Vamos dar uma olhada na tabela? Mas aqui tá, sabe por quê? Outra coisa, por que você tá falando vocês? Você e o Chico tavam desdenhando o rebaixamento. Eu mudei minha opinião? Eu nem falei nada até agora. Não, eu tô falando com o Chico. Ah, tá bom. Então fale. Então fale. Então fale. Você tá se metendo na nossa conversa. Então fala você. Você e o telespectador. Então fale. O senhor está preocupado com o rebaixamento? Não, eu não tô. Ainda não? Não. O Cuiabá até outro dia tava em último. Vitória tava em último. Mas são melhores times que o Corinthians. Há umas semanas atrás você ia falar isso? Há umas semanas atrás. Mas hoje nós podemos falar isso. Eu tô perguntando. Olha o conjunto do Cuiabá. Dá pra você me responder? O Cuiabá. Dá pra você me responder? O Cuiabá retentou com o São Paulo. Eu fiz só uma pergunta. Dá pra você me responder? Falta. Falta. O senhor não pode ser em contato? Você tem contato. Tá bom. Dois lances. Não, pra você já. Põe a tabela aqui, a parte baixa da tabela. Depois, vamos começar hoje meio distraído. Já que eles estão aqui na parte, a pergunta. Não, você pode falar. Eu vou mostrar a tabela e vocês continuam o debate. Vocês fiquem à vontade. Vamos lá. Nós estamos colocando, vamos colocar depois a parte alta onde o Palmeiras vai estar. Logo de cara, a parte de baixo. Vitória é o décimo sétimo, Corinthians é o décimo oitavo, com oito pontos. Tem o mesmo número de pontos que o Vitória. O Grêmio é o penúltimo colocado, mas tem nove jogos, ou seja, tem dois jogos a menos. O Grêmio tem que jogar essas duas partidas, mas se jogar, ele pode somar mais seis pontos, ir a doze e já se afasta bem do rebaixamento. O Fluminense, que perdeu, é uma situação parecida com a do Corinthians, pior que a do Corinthians. O Fluminense tem onze jogos e seis pontos. Não assusta, realmente, não assusta você em termos de rebaixamento? Você não se preocupa? Não, agora não. Não? Acabei de falar. Atlético Goianiense, até outro dia, estava em último colocado. Agora, esse Corinthians precisa mudar a postura. Quando o Chicão fala que o Corinthians precisa de resultado, isso eu entendo. Até porque um ponto hoje foi importante. Foi. Um em um, tudo bem. Agora, pelo futebol apresentado, Tonhão, fizemos um a um, logo em seguida, duas chances para o Atlético Paranaense. E o Donnelli salvou hoje. Duas, é, duas chances logo em seguida. Então você vê um time muito apático. Você empata, ao mesmo tempo que você precisa segurar o resultado, quase que você toma o gol. O Paulo, então, entende que ainda não está tão preocupado. Eu quero ouvir a opinião do Júlio e do Miller, e eu vou acrescentar, seu Paulo Sérgio, os números do Corinthians contra times da Série A na temporada 2024. Talvez você possa mudar de ideia, eu quero ouvir o Júlio e o Miller, que ainda não falaram. Coloque os números do Corinthians contra times da Série A do Campeonato Brasileiro no ano, não é no Campeonato Brasileiro. Você tem aí, Fini? Então vamos colocar, o Corinthians só venceu um jogo contra times da Série A. É o ano inteiro, o Campeonato Paulista, temporada inteira, tá? Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá. Jogos, foram 13 contra times de Série A. O Corinthians só teve uma vitória. O senhor sabe com quem o Corinthians ganhou? Do Fluminense? Não, isso eu sei. Que é o lanterna hoje do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é parâmetro. Não, é um parâmetro não, muito favorável. Se é parâmetro, não é favorável. Foram seis derrotas, o Corinthians marcou 11 gols, sofreu 16 e tem um aproveitamento com o time de Série A de 17,9%. Então a pergunta que eu tô colocando aqui é se em termos de Série A preocupam ou não. Os números me preocupam. Te preocupa, Júlio, avaliando os números? É pra preocupar? Não é números, são números. O jogo é de uma outra forma dentro de campo? Enfim. Eu acho que a situação toda colocada ao mesmo tempo é preocupante. O nível de atuação, o poder de reação do elenco, a qualidade dos jogadores e o esquema tático. Eu acho que tudo isso junto é preocupante. Agora, será que a troca de técnico que muita gente tá falando seria uma solução agora? Então, não sei se a troca de técnico, com o elenco que tem, como você poderia jogar diferente ou não. Existe essa cultura no Brasil, óbvio que dá a curto prazo, você tem uma injeção de ânimo em jogadores que não jogam tanto, enfim, mas a longo prazo já é comprovado que isso não muda a característica, mas, como ele falou, precisa de ponto imediatamente, porque senão... Só uma informação, chegou agora aqui uma notícia de que o Cuca pode deixar o atleta para lá na ex. É isso, é isso. Por causa do empate e também porque o Cruzeiro tá interessado nele. E porque teve depois do jogo, teve tentativa de invasão lá na zona mista, no vestiário, e o Cuca, que pra mim, tá fazendo um belíssimo trabalho no Atlético, mas como empatou alguns jogos muito no finalzinho das partidas, a torcida do Furacão se rebelou. Pra mim, é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Quando todo mundo esperava a expectativa da queda do Tonhão, e olha a que ponto. Empatar com o Corinthians gera todo esse alvoroço. Eu quero ouvir o Miller, mas antes do Miller, a gente tá juntando ingredientes, né? Colocamos a tabela, colocamos agora os números do Corinthians contra o time de Série A. O Corinthians teve dificuldades contra o América de Natal, que é time de Série B. O Corinthians teve dificuldades contra o Mel Londrina, que é time de Série C. Que ídolo tem hoje, que grande referência tem o Corinthians? Essa é uma pergunta que eu faço pra você, corintiano. Você em casa tá preocupado, não tá preocupado? Mas e o Tonhão da Fiel? Antes do Miller, o Tonhão da Fiel foi perguntado hoje em entrevista coletiva, mais uma vez sobre rebaixamento. Vamos ouvi-lo. Eu sou um novato que chegou aqui ao futebol brasileiro. Nem cheguei aqui de paraquedas aqui ao Corinthians. Portanto, já tenho um trajeto e um caminho. Sei como é que as coisas funcionam. Felizmente não me tem tocado muito, mas... Eu só controlo aquilo que é a minha competência técnica. Mas eu também quero viver o Corinthians quando houver estabilidade. Portanto, eu não estou aqui para andar aqui a roer o osso e vir aqui outro e comer o filé. Portanto, isso aí já é mais fácil. Portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu tenho que ser muito mais do que um treinador aqui dentro do clube. Portanto, nessa perspectiva, eu orgulho muito do meu percurso. Sei que vamos atingir os nossos objetivos. E faltam ainda cinco meses para a temporada terminar. E há muita felicidade aí por vir. O Tonhão, é claro, proteger o seu elenco eu acho importante. Nós temos três ex-atletas aqui. Eu acho importante você proteger o elenco. Você não vai espinafrar com os caras que você está trabalhando. Mas a realidade não pode ser escondida do torcedor. Para mim, para mim, a situação... Até o torcedor sabe da realidade, Garrafo. A realidade não é boa. Mas o técnico deveria falar. Nós vemos um Corinthians hoje muito abaixo do esperado. Todo mundo sabe disso. E eu entendo isso também. Agora, eu não posso pôr na minha cabeça que esse Corinthians vai cair, irmão. Até porque eu acredito que pode dar volta por cima. Agora, outra coisa que precisa fazer é voltar à camisa antiga do Corinthians. Eu não aguento mais ver essa camisa branca com os detalhes pretos. É uma questão a se discutir. O Miller, com tudo que foi colocado, as opiniões, o Tonhão falou, a gente mostrou com números. Desempenho você está vendo dia a dia. É o momento. A gente não sabe. Até porque daqui a pouco o Salazar, que está na redação, ele vai falar sobre reforços. O presidente falou na sexta-feira e falou sobre reforços. Então, o Salazar vem com todo o resumo do que aconteceu no final de semana, na sexta-feira. O problema político e também sobre reforços. Que reforços podem modificar o panorama do Corinthians. Mas olhando para esse cenário que a gente está apresentando, eu pergunto não só para o Miller, eu pergunto para você, corintiano. Você está de boa? Acho que não. Vamos passar tranquilo? Ou você está preocupado? Miller, é para se preocupar? Não é para se preocupar? Olha, Garrafa, os números são refletos do campo, da praticidade. Os números aí porque é o desempenho do Corinthians dentro de campo. Você olha para o time do Corinthians, é um time mediano. Já falei isso aqui no começo do ano. Não tem muita esperança, assim, o jogador acabou de falar. O time fica muito vulnerável, principalmente no meio campo. Aí estoura lá atrás. Você vê um garro, para mim o garro é o segundo volante. Agora, se eu sou treinador, não quero ser, não tenho paciência com essas coisas não. Mas se eu sou treinador do Corinthians, ele tem que chegar no time. O problema é esse. Agora, qual que é a solução? Ranieri, você só se transforma em um terceiro zagueiro quando a bola estiver na diagonal, filho. Isso é tão simples isso aí. Miller, hoje eu vi o Wesley, em algum momento, jogando na zaga. O Wesley, o Corinthians me parecia um time tão desorganizado. O Wesley estava na zaga, perdido ali. É isso que eu estou falando. Eu acho, acho não. A sensibilidade de boleiro, jogador. Que o treinador do Corinthians, nesse ponto, ele está pecando. Porque ele tem que posicionar bem o seu time. Quando fala na troca de treinador, o Júlio está certo. A longo prazo não é bom, mas a curto prazo no Brasil funciona. O Vasco mandou o treinador embora. O português lá, que nem sei quem é. Pegou lá o cara da base que conhece o time. meteu o estrela moleque no campo. Olha o resultado ontem. O chocolate que deram no São Paulo ontem. Então, quer dizer, isso a curto prazo funciona assim. Dependendo de quem chega. E de quem coloca lá. Agora, o Corinthians é preocupante por quê? Porque você não vê um time que tem assim... O adversário não respeita mais o Corinthians. Nenhum adversário. Você pode ver como você acabou de falar aí. É isso. Eu conheço que teve dificuldade com o time lá do... O teu time de Londrina. Com o time de Série C. Quer dizer, é difícil o torcedor olhar e ter um horizonte positivo pra equipe do Corinthians. Porque vai pegar um Cuiabá que vende três vitórias seguidas e um pate. E depois o Palmeiras. Exatamente. Então, como é que você pode dizer que o Corinthians vai dar um sacode no Cuiabá, mesmo sendo na Neuquímica? Eu não acredito nesse resultado assim, não. Por quê? O Corinthians hoje foi bem. Correu, deu carrinho. Pô, mas isso é o óbito que tem que fazer. E outra, o Mineiro, o Corinthians... Agora, veja bem, na parte física, todo time tem bons preparadores físicos. O que que funciona... Qual a diferença no futebol que um time grande, esse Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? É que lá no final da estrada tem a capacidade técnica do time, do elenco. É essa capacidade técnica que o time do Corinthians não tem. A dificuldade é muito grande. Hoje, esse resultado tem que ser comemorado mesmo, como uma vitória. Empatar com o Atlético, pra exilar na Arena da Baixada? Então, Garrafa, eu não vejo assim o Corinthians massacrando o Cuiabá na quarta-feira. Eu não vejo. Até porque eu sou...